E você acompanha a partir de agora na edição de hoje do Nazaré Notícias. Problemas de estacionamento devem aumentar na capital paraense. Conheça a atividade do guardador de carros. Obra de Dalsílio Jurandir ganha releitura musical e atração de final de ano da TV Nazaré. Luiz Braga lança livro de 40 anos de carreira. E no quadro de economia vamos falar sobre o planejamento financeiro para recém-casados. Hoje é terça-feira, 16 de dezembro e o Nazaré Notícias já está no ar. Começamos o Nazaré Notícias de hoje falando de trânsito. De acordo com uma projeção feita pelo DETRAN na região metropolitana de Belém, existem 500 mil veículos. Em três anos, a frota deve aumentar em 40%. Com o aumento do número de veículos, a velocidade média do trânsito poderá cair de 40 para 20 km por hora. Um dos problemas de mobilidade que serão agravados é a falta de vagas para estacionamento. Você vai ver nesta reportagem as possíveis soluções para este problema. No centro da cidade, vagas ocupadas. A solução é dar voltas ou então contar com a sorte e esperar alguém sair. É difícil, eu acho que a frota de Belém aumentou, né? E cada dia que passa fica mais difícil encontrar uma vaga no centro de Belém. Seu Antônio é motorista e todos os dias a principal dificuldade de seu trabalho é encontrar vaga para estacionar. O jeito é esperar no carro. É difícil. Por aqui, não tem vaga para estacionar. A falta de locais para estacionar em Belém é um problema. Para quem precisa vir ao centro da capital paraense, encontrar uma vaga é quase um desafio. A solução é chegar cedo. Mas 7h30, a 15h30 não encontra mais vaga aqui nos pedaços, aqui no estacionamento, aqui na frente do tribunal. 15h30 não encontra mais vaga. A falta de estacionamentos se deve ao aumento da frota de veículos em Belém, que supera o número de 356 mil. Mas também existem outros fatores. Nós já temos uma demanda de veículos dentro da cidade de Belém muito grande. E além disso, vem veículos de outros municípios, da região metropolitana, que encontram-se aqui em Belém e precisam de vagas para estacionar. E criou-se ali no espaço público quase que um monopólio, uma privatização desse espaço por parte de alguns proprietários de veículos. Um exemplo disso é aquele condutor que chega ao trabalho às 7h da manhã, estaciona seu veículo e só sai às 18h. Então ele privatizou aquele espaço durante o dia todo, que é público. Em alguns casos, vagas de estacionamento são ocupadas por cones. A estação é proibida. A legislação proíbe que qualquer objeto seja colocado em via pública, em área pública, seja na via de trânsito dos veículos, seja na calçada. Nós temos o telefone 118, que hoje é disponível à população. Qualquer evento irregular que ele observe, como veículo em fila dupla, um veículo abandonado há muito tempo na via, com características de abandono. Objetos que, normalmente, empresas que não têm vagas suficientes para os seus clientes colocam na via. Já observamos cadeiras, já recolhemos cadeiras, blocos de concreto, vários objetos. Eles podem fazer a denúncia para esse número e a viatura que estiver mais próxima para o local será deslocada para desobstruir a via. Para mudar essa realidade, essa engenheira civil aponta algumas possíveis soluções. Então, a saída é a gente implantar o sistema rotativo de vagas, porque é uma forma mais democrática de você trabalhar com espaço público. Quer dizer, aquele espaço destinado às vagas de estacionamento, um número maior de motoristas vão poder estacionar, a partir do momento que você implanta o sistema rotativo de vagas e você dotar a cidade também de espaços, de garagens, que normalmente é a iniciativa privada que explora esse tipo de sistema, podendo também o setor público oferecer estacionamentos do tipo garagem. E ainda falando de trânsito com a falta de vagas para estacionar, deixar as chaves do veículo nas mãos de flanelinhas é uma das alternativas encontradas por alguns condutores. Vamos saber como é o trabalho do guardador de carros e quais as condições legais do exercício desta atividade. Nas ruas, eles estão por todo lugar. O colete laranja indica o registro na Associação de Lavadores e Reparadores de Carro de Belém. Números da associação mostram que em 2008, eles eram cerca de 1.800. Mas, na ilegalidade, a estimativa é de pelo menos outros mil. A função deles é vigiar. Flanelinha, há 22 anos, Batista tem seu ponto na rua Tomásia Perdigão, ao lado da Assembleia Legislativa do Pará. Eu estava desempregado, aí vim do comércio e encontrei essa vaga aqui, aqui eu fiquei, daí eu fiquei, aí os sindicatos, até hoje estou aqui. Eu tenho bons patrões, graças a Deus. E tenho uns amigos aqui, né? Eu faço o meu lado, que nesse pedaço que se atravessa sou eu. A convivência sempre com os mesmos clientes traz a confiança. Minha mãe já está há muito tempo aqui, já conhece meus pais, já ficou até uma relação assim, já bem próxima, então chegou, dá a chave, sempre direitinho, nunca teve nenhum problema. Com o crescimento da frota urbana, os motoristas enfrentam o desafio de encontrar vagas para estacionar nas ruas. Porque é horrível, isso aqui já deveriam ter tomado uma providência, né? Porque aí, vamos dizer assim mesmo, você coloca o carro em local inadequado, o que vai acontecer quando chega de inchar o teu carro, levar o... O Centro Histórico de Belém concentra mais de 10 instituições públicas em um mesmo complexo. Para se ter noção da demanda de vagas, somente aqui na Assembleia Legislativa do Pará são mais de 2 mil funcionários. O estacionamento do prédio tem capacidade para apenas 60 carros, fora a quantidade de visitantes por dia. É nesses locais que os flanelinhas são imprescindíveis. João guarda carros na frente da Assembleia Legislativa há 30 anos. Uns me pago por dia, uns por semana e uns por mês. Por dia eu compro de comer para casa, diariamente, né? Por semana, mesmo quando eu vou pagar, tenho luz, tenho água, por mês, exatamente é isso que eu preciso. No Brasil, o trabalho do flanelinha foi estabelecido na Constituição Federal. Em Belém, o exercício da profissão está regulamentado na Lei 8.039 de 2001. Este advogado explica que na relação entre o cliente e o guardador, é preciso esclarecimentos, porque no âmbito legal existem coerências. Porque quando você está em dia com o licenciamento e o PVA do seu veículo, você tem a lei diz, a lei lhe confere o direito de trafegar livremente no território nacional todo. E esta lei veio criando, deu ao particular o poder dele chegar na via pública e eleger um pedaço daquela via para guardar o carro, para vigiar o carro dos outros ou para lavar. Retira, assim, a nossa liberdade de ir e vir. Retira o que a lei nos faculta. Está em dia, você pode trafegar com o seu carro pelo território nacional todo, por onde você quiser. E isto retira a nossa liberdade, por isso eu creio que seja a lei inconstitucional. Os flanelinhas estão presentes em pelo menos 422 pontos de Belém, entre o centro da cidade e as zonas periféricas. Mesmo assim, há motoristas que preferem não arriscar a deixar o carro com eles. Não, geralmente eu não dou chave para flanelinha nenhuma. Eu prefiro ficar aqui no carro, porque geralmente eu venho acompanhado, né? Quando não é eu que vou resolver algum problema, tem alguém dirigindo para mim, entendeu? Para evitar problemas, o advogado recomenda que haja um acordo informal entre as partes. Todo condutor chama o guardador de carro, você vai vigiar o meu carro? Ok, então olhe o meu carro agora, como ele está, como eu estou lhe entregando. Porque na volta eu vou fazer uma revista no meu carro, todo, vou dar uma volta no meu carro todo para saber se foi amalgado, amassado, quebrado, alguma coisa, danificado, se houve algum dano no meu veículo, enquanto estava sob a sua responsabilidade. É o que eu recomendo. Outra coisa, a imposição de valores. Há alguns locais, em Belém e do Pará, que o guardador já chega com um ticket no valor de dois ou cinco reais. E você... não existe isto, não existe. A lei é clara, é uma negociação. E agora vamos falar de educação. Foi divulgado o calendário de matrículas de 2015 da Rede Municipal de Ensino aqui em Belém. Os alunos que já faziam parte da rede em 2014 devem fazer a renovação da matrícula até amanhã. Os novos estudantes podem se cadastrar entre os dias 2 e 17 de janeiro de 2015. As aulas iniciam no dia 26 de janeiro. O projeto Gerando Vidas está arrecadando alimentos e presentes para uma ceia de Natal com moradores de rua. A campanha acontece principalmente em Belém, Barca Arena e Pichuna do Pará. Carolina Guimarães tem mais informações. A campanha está com postos de arrecadação em três municípios, Barca Arena e Pichuna do Pará e também aqui em Belém. O grupo pede doações de cestas básicas e também de brinquedos, que serão doados a cerca de 100 crianças em uma festa de Natal. Quem quiser contribuir com essa campanha e fazer a sua doação, pode entrar em contato pelo telefone 981382339. Carolina Guimarães, para o Nazaré Notícias. Até o dia 23 de dezembro, cerca de 670 empresas devem passar pela fiscalização da Secretaria da Fazenda do Pará. A operação de Natal da Cefa fiscaliza empresas e está retirando equipamentos não autorizados. O objetivo é verificar a regularidade fiscal. A operação acontece em três shoppings da região metropolitana de Belém e no Centro Comercial. Na entrevista de hoje, vamos falar sobre o planejamento que os recém-casados devem fazer para a sua vida familiar. Como se organizar e concretizar metas. É o que Larissa Cristina conversa com o planejador financeiro Pedro Loureiro. Não é isso, Larissa? É isso mesmo, Marcos. Com um bom planejamento, os casais podem se planejar para ter uma boa vida financeira. Pedro, é importante que os recém-casados comecem desde o início a já ter esses conhecimentos, a noção básica da economia entre eles. É, na verdade, desde o início seria antes de casar. O ideal é esse mesmo. Por quê? Porque você já combina. Quando você está planejando casar, você já está sonhando quantos filhos vai ter, onde vai morar, uma série de planos. Por que não inclui as finanças ali no meio? Isso não é, como eu digo incluir as finanças, não é porque o dinheiro é tão importante assim. Não, é porque a qualidade de vida é importante. E uma boa gestão financeira permite uma boa qualidade de vida, muitas vezes. Então, o ideal é combinar antes. Quem não combinou, mas já está casado, vai a partir de agora. Então, o ideal é você definir o que agrada aos dois. Não tem modelo certo. Não tem aquele modelo que serve para todo mundo, que é esse, que é o correto e os outros estão errados. Tem casal que tudo que entra é dos dois, tem casal que cada um dá um percentual, outros casais decidem, veem todas as contas e dividem ao meio. Qualquer regra combinada e que agrade aos dois é uma boa regra. O importante é planejar. Seja qual for, é planejar mesmo, curto, médio e longo prazo. Pedro, eu lembro que quem está assistindo a gente pode participar da nossa entrevista através do 40069211. O Pedro está aqui com a gente para responder qualquer dúvida. Tem uma dúvida aqui, pergunta se é aconselhável fazer uma conta conjunta para os casais. Olha, é uma das alternativas. Eu não vejo problema nenhum. Você só tem que ter um pouquinho mais de controle, porque se você tem uma conta conjunta, os dois têm um cartão de débito, por exemplo, e se o dinheiro não for tanto assim, porque às vezes a maioria das pessoas vive com os recursos ali, limitados, aí você pode ter problema de entrar no cheque especial sem nem saber, porque um usou o cartão no lugar, o outro usou o cartão no outro. É só controle. Basicamente isso. Fora isso, não tem problema nenhum. Até porque, sendo uma conta, você tem uma tarifa mensal, você não vai ter tarifa de manutenção de conta bancária, é cara, não é barato. Então, se você tiver um vínculo apenas, muito melhor, porque você gasta menos, concentra os recursos num lugar só, e até em momentos aí, uma coisa que a gente não gosta de pensar, mas é importante, por exemplo, num momento de, vamos dizer assim, de um sufoco, de uma doença. Casal, cada um tem uma conta. Se o marido está impossibilitado de mexer a conta, está hospitalizado, está em condições que ele não pode mexer naquela conta, a esposa não vai mexer, se não for uma conta conjunta. Então, tem pequenos detalhes que acabam facilitando. Eu acho recomendável, mas sempre com muito controle, porque senão você corre o risco de aquilo que seria uma economia virar uma despesa por falta de controle. E dentro do orçamento familiar, Pedro, existem gastos, contas que elas devem ser tidas como prioritárias? O dia a dia, né? Água, luz, telefone, IPTU, educação dos filhos, educação do próprio casal. Aquela, essas coisas você não tem como discutir. Plano de saúde, se possível um plano odontológico, o seguro de vida faz parte. O seguro de vida não é uma obrigação para todo mundo, mas para muitas pessoas ele é imprescindível. Por exemplo, casal, estamos falando de recém-casados, muitas vezes um já está formado e trabalha, e o outro, muitas vezes a mulher, porque geralmente é mais nova, isso não é uma regra, mas pode acontecer. Então, um trabalha e o outro apenas estuda. Ou trabalha, mas tem uma remuneração menor. Então, aquele que tem a fonte de renda maior, deveria ter um seguro de vida. Para quê? No caso da ausência dele ou dela, aquele que fica, e os filhos, porque a gente está falando de recém-casado, mas às vezes um, dois, três anos de casamento, já tem um filho, um casal. E aí você precisa de segurança. O seguro não é para enriquecer ninguém, mas é para dar proteção financeira. Ele não tira tristeza, ele não resolve o lado emocional, mas ele permite que aquela família continue andando. Então, essas despesas são, assim, você não tem como discutir. São as prioritárias. E sempre uma pequena reserva para emergências, e assim que o casal já conseguir poupar para o futuro, os recém-casados dificilmente conseguem, mas assim que já der para sobrar um dinheirinho para o futuro, para uma casa própria, alguma coisa assim, já deve ser incluído. É justamente esse o ponto. Esses recém-casados, muitas, às vezes, ainda moram com os pais, moram em uma casa alugada. É recomendável que o início dessa relação eles já façam gastos grandes, como a compra da casa própria, de um carro zero quilômetro? Não. Assim, a gente está começando a vida, tem que começar mesmo. E o começo, como a gente diz popularmente, é do começo. Então, veja bem, um casal ainda não sabe quantos filhos vai ter. Esses recém-casados, geralmente, são novos, ainda podem mudar de cidade, ainda não tem muita coisa ainda indefinida. Então, você investe na compra de uma casa, se tiver dinheiro para comprar à vista, alguma poupança, a família deu, ótimo, é investimento. Mas se você vai financiar, imagine você assumir um compromisso de 15, 20, às vezes 30 anos de financiamento, no início da vida. Você ainda não sabe se vai ter um, dois ou três filhos, ou mais. Você não sabe se vai permanecer naquela cidade, nem qual vai ser o seu padrão de vida. Então, de fato, para os casais, se eles puderem, aquele dinheiro que eles pagariam na prestação de uma casa, que eles puderem poupar, e viver com a família, ou alugar um lugar pequeno, que o dinheiro possa pagar o aluguel, e ainda guardar um pouco, é melhor. Porque, se não, você assume um compromisso para tanto tempo para frente, quando um jovem casal ainda tem outras prioridades. Terminar sua qualificação profissional, preparar os filhos. Aí tem aquelas despesas que a gente sabe, casal com um, dois anos tem um filho, às vezes um ano e meio, dois, depois tem outro. Vem uma série de despesas. Toma casa. Apesar de ser o melhor investimento que uma família pode fazer depois da educação, eu acho que pode esperar um pouquinho. Agradeço, Pedro, pela sua presença, pelos seus esclarecimentos aqui dentro do Nazaré Notícias. E a gente lembra que o Pedro está com a gente aqui todas as terças-feiras, falando de assuntos financeiros. Se você quiser tirar suas dúvidas ou enviar temas para as nossas entrevistas, basta ligar para a gente através do 4006-9211. Marcos, é com você. Obrigado, Larissa. Obrigado, Pedro. Estão abertas até o final deste mês as inscrições para a Escola de Artes Professor Emir Hermes, em Santarém. As vagas são para as oficinas de artes plásticas, violão, canto coral, dança e flauta doce. As aulas iniciam no dia 5 de janeiro. Os interessados devem ir até a escola localizada na Rua Hortência, no bairro Jardim, em Santarém. Com a proximidade das festas de fim de ano, a movimentação no comércio das cidades de Ariquemes e Jaru, no estado de Rondônia, já registrou aumento. As lojas das duas cidades ficarão abertas em horário especial. Em Ariquemes, as lojas ficarão abertas das 8 da manhã às 10 da noite, até o dia 24 de dezembro, com exceção do próximo domingo, quando o horário vai até às 6 da tarde. Em Jaru, o horário especial começou a funcionar hoje e se estende até a véspera de Natal. Os consumidores poderão fazer suas compras das 8 da manhã às 11 da noite. E você acompanha ainda nesta edição, obra de Dalsídio Jurandir ganha releitura musical e a atração da programação de final de ano da TV Nazaré. Luiz Braga lança livro de 40 anos de carreira. Voltamos com o Nazaré Notícias, falando de arte. Uma releitura de um clássico da literatura brasileira e amazônica. O romance Chove nos Campos de Cachoeira de Dalsídio Jurandir virou espetáculo do grupo VersiVox e da companhia de teatro Nós Outros. Carlos Correia Santos conta como foi a montagem desse trabalho. A realização desse espetáculo é um sonho para Carlos Correia Santos poder trazer ao palco nos Campos de Cachoeira. Fala pra gente um pouquinho dessa tua relação tão intimista com Dalsídio Jurandir. Bem, essa relação começa aos 17 anos, quando eu fui trabalhar na província do Pará. Ainda jovem, no começo da carreira como jornalista, eu ganhei a chance de escrever uma página aos domingos no Caderno de Cultura, que era uma página biográfica. E fui investigar os grandes nomes da nossa cultura e descobri Dalsídio. E me encantei com Dalsídio. Aí comecei a pesquisar a obra, pesquisar a vida, pesquisar as relações desse grande artista com o Marajó e o Mundo. Me tornei um fã e passei a viver o Dalsídio na minha trajetória. O primeiro livro que eu li foi Chove nos Campos de Cachoeira, aos 17 anos. E, como eu digo no próprio show, foi como água que caísse para sempre dentro de mim. Eu lhes peço licença para que possamos contar e cantar essa história. Como vocês bem sabem, é de Dalsídio e Jornalista. Agora, conseguir colocar toda essa mítica no palco é um desafio. Como é que foi aí esse projeto, essa produção toda? É um grande desafio, né? Tanto que levou um ano para eu conseguir, desde a primeira composição até o show ficar pronto, ir para o palco, eu estava recapitulando e percebi que foi um ano. Primeiro por conta do meu extremo cuidado e afeto com essa obra, que me faziam até temer realizar esse trabalho. Eu temia e me perguntava se eu tinha essa capacidade. O cuidado da estruturação, porque é um espetáculo que tem música, tem dança, tem a narração dos trechos reais do romance. Eu estou feliz, estou feliz. Eu acho que a gente conseguiu, nós do VersiVox e a nós outros, conseguimos fazer um trabalho, eu diria, interessante. Estou falando É importante as parcerias, você menciona nós outros, mas também tem várias pessoas que participaram com você para poder colocar. A gente sabe que todo o espetáculo é também desafiante nesse ponto do apoio. Exatamente. Eu tenho nesse espetáculo a parceria da Nós Outros, que é do Hudson Andrade, que faz a luz e a cenografia. Eu tenho Tabe Taveloso e Elis Maia, que fazem a parte coreográfica, porque, para que se entenda, o romance vai para o palco em três níveis. O nível dos trechos reais, que são lidos por mim, o nível musical, eu compus oito canções que abraçam o romance, oito canções compostas em parceria com o guitarrista Ângelo Silva e com o instrumentista Pedro Soares. e temos o nível coreográfico. Tabe Taveloso e Elis Maia reinterpretam tudo que a gente está narrando e cantando do ponto de vista da dança. Além disso, parceria da Fibra, onde a gente realizou a gravação, da Revista Para Mais e sempre da TV Nazaré, que é uma apoiadora muito especial na minha carreira. Quem ficou com um pouquinho de gostinho, uma curiosidade, vai poder acompanhar aqui na TV Nazaré esse espetáculo, mas também a gente para 2015, tem uma nova temporada aí pela frente? Com certeza, uma nova temporada, o desejo de levar o espetáculo para as cidades do interior do Pará, especialmente o Marajó. Existe uma negociação de a gente ir para o Marajó e para mim vai ser encantador e sonhar com a possibilidade de ir para outras cidades e outros estados. Obrigada mais uma vez, Carlos, por participar aqui com a gente. Parabéns por esse espetáculo. Você que gostou desse bate-papo e também ficou curioso para assistir um pouco mais esse chove nos campos de Cachoeira, vai poder acompanhar aqui direto na TV Nazaré no dia 28, agora de dezembro, a partir das 9 da noite. A gente espera por vocês. Larissa Cristina para o Nazaré Notícias. Sem atingir a meta de imunizar pelo menos 95% do público-alvo, a campanha de vacinação contra a poliomielite e o sarampo foi prorrogada até o dia 31 de dezembro em todo o Brasil. Em Boa Vista, por exemplo, 71% das crianças foram imunizadas contra sarampo e 89% contra polio. Crianças de 6 meses a 5 anos devem ser vacinadas. Esta vacina contra a poliomielite protege contra os três tipos de vírus causador da paralisia infantil. A imunização contra o sarampo também protege contra a rubéola e a cachumba. Minha dica de saúde de hoje é fazer alimentação saudável baseada em alimentos com alto terror nutritivo mas com baixo níveis de colesterol. Esses alimentos são aqueles alimentos como as frutas, verduras, legumes e os alimentos que devem ser evitados são alimentos com alto teor de colesterol e gorduras saturadas que são alimentos que vão causar as doenças do coração. E ainda falando de saúde, um problema que atinge milhares de pessoas em todo o mundo a enxaqueca e entre as 20 doenças que mais prejudicam a pessoa para a vida diária a enxaqueca aparece em 16º lugar. Existem mais de 100 tipos de dor de cabeça entre eles a enxaqueca e a cefaleia atencional que é a dor de cabeça comum ocasionada pela tensão do dia a dia. A enxaqueca atinge principalmente as mulheres por questões hormonais. Para rotular de enxaqueca o indivíduo tem que ter pelo menos cinco crises seguidas de dor de cabeça predominantemente unilateral seja direita ou esquerda é o mais comum que seja na região frontotemporal essa área anterior ela normalmente ou é pulsátil ou seja bate como se fosse a batida do coração ou eventualmente em compressão e deve ter alguns fatores associados náusea e ou vômito ter fotofobia que é a sensibilidade extrema à luz ou fonofobia que seria a sensibilidade ao barulho durante a crise alguns tem também a osmofobia que é a sensibilidade aos cheiros e ter duração entre 4 e 72 horas pelo menos já na cefaleia atencional dor de cabeça provocada por tensão ela é mais em compressão mais difusa ela pode ou não provocar náuseas e vômitos normalmente ela não tem a fotofobia ou a fono ou a osmofobia associada e elas tem muitas vezes uma frequência mais alta as causas estão relacionadas a fatores genéticos e a situações cotidianas que acabam desencadeando as dores como o consumo de chocolate ou frutas ácidas a sensibilidade à luz ao calor ou a cheiros podem interferir é preciso estar atento aos sintomas para acionar um médico quando necessário a automedicação pode agravar o problema existem dois tipos de enxaqueca a enxaqueca sem aura e a enxaqueca com aura a aura é um sintoma que precede ou vem junto com o início da dor os dois duas auras mais comuns são fenômenos visuais um deles é o parecem pontos luminosos na vista ou há um corte na metade da visão com escurecimento seguido de escurecimento da visão e depois vem a dor a outra são as auras parestésicas a pessoa tem de repente uma dormência de um braço da hemiface língua que são seguidas pela dor de cabeça e a enxaqueca sem aura que vem sem nenhum nenhum fator comemorativo desse inicial até mesmo o cérebro de pessoas que sofrem com a enxaqueca é diferente em relação a reação a estímulos nervosos o tratamento é feito com medicamentos e a intensidade muda de acordo com o perfil e a quantidade de crises sofridas por cada paciente você tem dois tipos de tratamento principais ou você trata a crise quando você tem crises ocasionais tem uma crise duas crises por mês você trata somente a crise aí você usa ou anti-inflamatório ou analgésico e a droga de escolha que são um grupo de medicações chamada triptanos que são remédios que atuam basicamente na enxaqueca elas devem ser tomadas logo no início da crise persistindo a crise com duas horas depois ser feito outro comprimido existem vários triptanos aí o médico que vai tratar o paciente vai adequar um triptano melhor as crises dele as pessoas que já tem maior frequência de crise o tratamento já seriam os tratamentos profiláticos de crise veículos foram flagrados circulando irregularmente atravessando o lago do Jacundá na vila de Alter do Chão em Santarém no oeste do Pará de acordo com a lei municipal é proibida a entrada permanência e a circulação de veículos automotores nas praias públicas da cidade de acordo com a Secretaria de Meio Ambiente quem descumprir esta lei está sujeito a pagar multa de R$ 1.070 e em caso de reincidência o motorista pagará o dobro para fazer denúncias o número da SEMA é o 93 que é o código diário T3522 5452 o horário de atendimento é de 8 da manhã às 2 da tarde e agora você acompanha a previsão do tempo para amanhã na Amazônia em Belém a quarta-feira pode ser parcialmente nublada a temperatura mínima pode chegar a 23 e a máxima a 35 graus em Coruatá no Maranhão a previsão é que o tempo fique encoberto a temperatura mínima pode chegar a 27 e a máxima a 37 graus e em Santa Maria do Pará a previsão é que o tempo fique encoberto durante o dia a temperatura mínima pode chegar a 24 e a máxima a 35 graus Estão abertas até o próximo dia 22 as inscrições ao concurso público da Prefeitura de Nhangapi com 118 vagas para profissionais de todos os níveis escolares Caroline Guimarães tem mais informações As inscrições para o concurso devem ser feitas exclusivamente pela internet no site do Instituto Vicente Nelson que é www.iving.com.br que é o responsável pelo concurso As taxas de inscrição são de 50 reais para nível fundamental 70 para nível médio e 90 para nível superior As provas devem acontecer no dia 8 de março de 2015 O concurso tem validade de dois anos podendo ser prorrogado por igual período Caroline Guimarães para o Nazaré Notícias E ainda falando de concurso público O Ministério Público oferta 87 vagas imediatas além de formação de cadastro de reserva para os níveis médio e superior Do total de vagas imediatas nove são para pessoas com deficiência Caroline Guimarães tem os detalhes Haverá provas objetivas dissertativas e de redação que serão realizadas no dia 1º de março de 2015 Os interessados podem se inscrever até o dia 21 de janeiro de 2015 no endereço da Banca Organizadora do concurso que é a Fundação Carlos Chagas O endereço é www.concursosfcc.com.br Nesse endereço estão todas as informações sobre o certame É importante lembrar que o concurso tem validade de dois anos podendo ser prorrogado por igual período Caroline Guimarães para o Nazaré Notícias O fotógrafo paraense Luiz Braga lançou um livro que reúne produções dos 40 anos de profissão São imagens da Amazônia captada pelo olhar e pelas lentes de um artista Eu tenho aqui em minhas mãos uma obra densa em conteúdo e ao mesmo tempo leve que busca retratar cerca de 40 anos de profissão de Luiz Braga que está aqui ao meu lado eu tenho a honra de conversar nesse momento muito obrigada por nos ceder essa entrevista Aqui tem relatos de quando você tinha 11 anos que você começou a documentar o trabalho do seu pai É, na verdade eu comecei bem cedo porque eu ganhei uma câmera de presente e fui brincar com ela e o papai percebeu que eu gostava daquilo de fotografia e tudo e aí pediu para eu documentar o trabalho que ele fazia com os internos no hospital Juliano Moreira que ele era diretor ele fazia um trabalho com arte com passeios e com atividades lúdicas e uma das primeiras fotos que abre a minha biografia que é justamente uma foto que eu fiz do interior do ônibus que levava os internos para fotografar para passear no Igarapé então isso acaba que de certa forma essa abordagem do simples daquilo que normalmente está invisível eu diria para o outro sempre me interessou e talvez isso venha do meu pai e desde cedo eu teria aprendido isso com ele a olhar para o outro mesmo aquele que normalmente as pessoas não olham não veem simplicidade é uma característica presente nas suas fotografias sempre foi desde quando você começou a fotografar e ainda é até hoje isso tudo essa obra toda descreve quem é Luiz Braga de verdade quem é o fotógrafo Luiz Braga de verdade é essa sua colocação é perfeita porque depois de muito refletir de muito caminhar fotografando e avaliando e vendo e revendo e expondo eu me dei conta que na verdade o meu trabalho espelha e projeta tudo que eu tenho dentro de mim então essa preferência pelas pessoas simples essa preferência pelos lugares simples é uma coisa que faz parte de mim ou seja o meu trabalho ele é sincero na medida em que ele espelha aquilo que eu tenho dentro de mim ou seja eu não preciso falsear eu não preciso me formatar para atender essa ou aquela tendência eu sempre sigo a minha intuição o meu instinto em busca daquilo que eu acho que é valoroso para mim construir isso tudo valeu a pena desde aquele primeiro presente aquela primeira câmera que você recebeu isso tudo valeu a pena e é importante para você esse reconhecimento? eu acho que todo artista busca sim o reconhecimento mas eu confesso que eu não fiz fotografia pensando em em brilhar eu fiz fotografia pensando em quase que atender a um dom atender a um chamado eu não consigo nem imaginar como seria a minha vida sem a fotografia até porque ela se confunde com a minha vida eu acho que existe só uma parte muito pequena da minha vida onde a fotografia não faz parte que é a minha infância bem remota então eu diria assim é muito difícil eu dissociar a fotografia da minha vida então para mim parece assim um chavão mas fotografar é um exercício de vida então eu não consigo imaginar de que maneira podia ser então para mim é muito bom sim ou seja eu não não acredito numa fotografia que não seja literalmente um espelho da alma de quem fotografa Luiz Braga muito obrigada por conversar conosco parabéns pelo livro parabéns pelas obras que estão no livro todas as fotografias são muito lindas e obrigada por conversar conosco imagina foi um prazer muito obrigado Caroline Guimarães para o Nazaré Notícias E essas foram as notícias de hoje para dar sugestões de reportagens ligue para nossa central de atendimento no número 4006-9211 e se você quiser rever nossos vídeos acesse o portal Nazaré www.fundacionazaré.com.br ou acesse a nossa página no Facebook O Nazaré Notícias fica por aqui nos encontraremos amanhã na próxima edição até lá Transcrição e Legendas Pedro Negri